Quantos estão prontos pra louvar ao rei dos reis? Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Então olha pra mim, é isso, eu sou assim Pareço com meu pai Que eu cheguei aqui, foi ele quem deixou Por um motivo só Eu sou filho de Deus Vou depender sem ele, não furem sem ele Eu devo tudo a ele Eu sou filho de Deus Preciso agradecer, eu tenho que notar Eu tenho que gritar, eu sou filho de Deus 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 Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu vou pro céu Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Legenda por Sônia Ruberti